Pelo terceiro ano consecutivo, a Igreja do Bom Jesus realiza a promoção do Porco no Rolete. O evento é para arrecadar fundos para as obras da igreja. A comunidade tem colaborado, como também os amigos. O meu agradecimento eu estendo a toda a comunidade de Barretos, porque todo mundo ajudou de uma maneira direta e indireta. Nós só temos a agradecer a Deus, porque sem Ele, sem as bênçãos dEle, nada seria possível acontecer. E isso está acontecendo, porque é providência divina. Padre Carlos ressalta que toda a refeição ali servida só foi possível através de doação. O porco também no Rolete ganhamos, o arroz ganhamos, o feijão ganhamos, a berinjela ganhamos. Tudo que está sendo consumido aqui dentro, desse recinto, dessa quadra, doação. Tudo isso porque Deus permitiu. O evento, que caiu no gosto popular, é muito prestigiado pela boa comida e pela causa que é ajudar a igreja. Estava ótimo, maravilhoso. Eu venho em todos, né? Todos os eventos da igreja eu participo. Almoço, ótimo. Melhor não precisa. É a primeira vez que eu venho, mas estou muito contente, muito satisfeito com o almoço. Muito bom mesmo. Valdir Bombeiro ajuda desde a primeira edição do Porco no Rolete, que este ano superou as expectativas. Foi programado para 600 refeições, mas foi mais de 700. E a gente não pode falar o total, porque não sabe ainda a quantidade, mas foi mais de 700. O evento teve ainda a música ao vivo. E pula-pula para as crianças. Agora é esperar março de 2015 para saborear outro porco no rolete. Música 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 Música